E além da eleição de presidente e vice, os ministros também julgaram vários processos na sessão de hoje, não é Gabriel? Sim, Erika, na sessão plenária dessa quarta-feira foram julgadas ações diretas de inconstitucionalidade. Entre elas, uma ação encaminhada por uma empresa de planos de saúde que contesta uma lei aprovada em Pernambuco que determina prazos para empresas que vendem planos de saúde poderem autorizar ou não exames médicos. Isso seguindo a idade dos pacientes. Confira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal abriram julgamentos desta quarta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Luiz Fux em que o governador do Paraná questionava a constitucionalidade de uma lei criada pelo Poder Legislativo do Estado que estabelece prazo para a propositura de ação regressiva contra servidor que foi o motivo de uma condenação do Estado e também determina a realização de audiências públicas para análise de determinados casos, sob chance de punição. A liminar foi concedida em 2005 para suspender a aplicação da lei. O ministro relator votou pela procedência do pedido do governador e foi acompanhado pelos demais ministros. A Constituição, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e auto-governo, impõe a observância obrigatória de vários princípios, dentre os quais o pertinente é o processo legislativo. De modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do chefe do Executivo. Outra ação direta de inconstitucionalidade analisada pelos ministros tratava de prazos estabelecidos por uma lei aprovada na Assembleia de Pernambuco, determinando que os planos de saúde deveriam fazer análise de pedidos de exames em prazos determinados e de acordo com a idade do paciente. A autora, uma empresa de planos de saúde, afirma que sobre essa matéria apenas a União pode legislar. Ao julgar a ação, o ministro relator Luiz Roberto Barroso considerou que, por ser matéria de natureza contratual, está inserida dentro do direito civil e somente a União pode legislar sobre isso. Ao julgar a ação, o ministro relator Luiz Roberto Barroso considerou que, por ser matéria de natureza contratual, está inserida dentro do direito civil e somente a União pode legislar sobre isso. E julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade. A decisão foi unânime. Neste caso, claramente, existe uma intervenção com matéria contratual e, portanto, de direito civil e ainda de matéria claramente assimilável a seguros e, consequentemente, também da competência da União Federal. Ao final da primeira parte da sessão, a ministra Rosa Weber lê o relatório de duas ações diretas de inconstitucionalidade encaminhadas pelos governadores dos estados de São Paulo e de Santa Catarina, contra leis aprovadas nos estados, obrigando a presença do tipo sanguíneo em documento de identificação. De acordo com os requerentes, ao estabelecer essas condições, houve violação de artigos da Constituição Federal e usurpação da competência da União. A Procuradoria-Geral da República se posicionou de maneira favorável ao pedido dos governadores. Na segunda parte da sessão, os ministros continuaram julgando as ações diretas de inconstitucionalidade de leis que obrigavam os estados a colocar a identificação, o tipo sanguíneo do cidadão, nos documentos de identificação, como, por exemplo, a identidade. Ao ler o voto, a ministra relatora Rosa Weber disse que as assembleias não legislaram sobre os registros públicos e que, nas leis estaduais, os cidadãos podem optar se querem ou não a informação do tipo sanguíneo. Por maioria, os ministros julgaram improcedente o pedido e ficou vencido o ministro Luiz Fux. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E amanhã tem uma nova sessão plenária no Supremo. Vamos conferir agora quais são os processos que estão previstos na pauta. Ordem Social é tema do primeiro processo da pauta da quarta-feira, o Recurso Extraordinário 381.367. É o retorno do recurso que trata da validade jurídica da chamada desaposentação. Matéria processual também é tema com um único processo, o RE 627.709, sobre definição de competência para julgar processo contra o Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Já o tema ICMS tem duas ações diretas de inconstitucionalidade, a DI 429 e a DI 4276. Servidor público tem uma única ação, a DI 1158. Separação de Poderes e Federação entra na pauta com os embargos de declaração do RE 376440, em processo contra a Assembleia Legislativa de São Paulo. Os dois últimos temas são Tribunal de Contas, com o RE 717.424, e Contribuições, com o RE 598085, que trata da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br.